Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, eu gostaria de falar um pouquinho sobre os buracos. Hoje saiu no Pioneiro, inclusive, uma reportagem, o impacto dos buracos na vida da comunidade. Então, nós que somos comunitaristas, ou do interior, nós sabemos a dificuldade que são esses buracos. Quem vai de Caxias à Farroupilha, aqui no próprio viaduto ali do Bazei, tem um buraco ali que faz mais de mês que está aí. Então, eu não acredito que só eu tenha visto esse buraco. Não acredito que ninguém da administração passe por aí. Nós já solicitamos o conserto, porém, pelo que se sabe, nós, vereadores da oposição, as nossas indicações estão acumuladas em cima das mesas. Não somos atendidos. Eu queria falar aqui também desse empresário que queria consertar o buraco ali perto de São Vedelino, onde a prefeitura não liberou para que o empresário pudesse fazer o conserto. O Dyer liberou para que os municípios façam os consertos. E aí eu pergunto, se o município não está fazendo nem os consertos no limite da sua cidade, imagina se vão fazer nas RSs. Então, o que nós ouvimos quando estivemos em Porto Alegre, lá no Dyer? Que o Dyer estaria dando prioridade aos tapa-buracos. Então, que enganação é essa? Não iriam fazer obras porque iriam estar tapando os buracos. não se vê tapa-buracos, não se vê obra, e a comunidade paga imposto, e paga IPVA, e paga tudo e não tem nada. É uma vergonha. Aqui no próprio pioneiro está dizendo que o cara vai abrir uma borracharia, e com razão, por quê? Aí ele vai ganhar o dinheiro dele e vai atender aquele que está ali precisando. Que país é esse? Que estado é esse? Que cidade é essa? Olha, senhores vereadores, e nós aqui vereadores, além de fazer os pedidos, cobrar, fiscalizar, não temos mais o que fazer, a não ser reclamar junto com os próprios caxienses. Era isso, senhor presidente. Muito obrigada.